A Cambridge é a 5 vezes melhor universidade do mundo Ah, é a mesma coisa que deu um troco Isso é ruim Eu não me entendo, acredito que os números não estão muito, vocês estão muito... Você viu o contrário da história que ela disse? Sim, exatamente Se é tudo isso, é tão bom porque a escola continua sendo entre as piores Nossa, essa mulher é muito... Ela não se equipe da utilidade Porque se ela não se incomoda da escola ter a pior performance É triste Não, eu só queria ver esse game só Você está dizendo isso desde a hora que eu acordei Eu só estou bem nesse game Eu estou... isso... desde a hora que eu acordei Eu estou mexendo Você está mexendo pela lei Eu vou mexer pela lei Agora eu vou para a lei E aí